Acidentes domésticos podem acontecer por diversos motivos. E é claro, durante o projeto e construção, devemos prever todas as necessidades do ambiente para evitar que esse tipo de problema aconteça. Uma opção para esse problema é adaptar o seu banheiro. Hoje, eu quero falar especialmente sobre banheiros adaptados para pessoas com necessidade especial, os portadores de deficiências, também conhecido como PCD. Antes, a gente falava PNE, que era portador de necessidade especial. Hoje, o termo mais correto é PCD, pessoa com deficiência. Espero que você goste deste conteúdo. Tudo o que a gente quer é que as pessoas que a gente ame não se acidentem. E no caso de pessoas com deficiência, é extremamente importante a gente dar uma atenção redobrada, principalmente dentro do banheiro. Mas se você chegou nesse vídeo para saber um pouco mais também sobre banheiro para a área comercial, fica que eu vou te dar dicas para esse tipo de ambiente também. Basicamente, se você tem um comércio, ou você tem uma escola, ou um hotel, 10% dos banheiros precisam ser adaptados para pessoas com deficiência. Então, eu vou aqui trazer quais são as normas, quais são os pontos principais desses projetos, e o que precisam ter para que o uso desses banheiros sejam seguros e confortáveis. Vamos começar pela entrada do banheiro. Afinal, é um ponto importante ali. A porta, a largura da porta, ela tem que ter pelo menos 80 cm. Mas você pode colocar também uma porta de 90 cm, que é mais confortável. E ainda uma característica sobre as portas, elas precisam ter uma barra de 40 cm para facilitar, uma barra na horizontal, para facilitar a abertura e o fechamento da porta. Então, é necessário ter essa barra. Já entrando no banheiro, você precisa deixar pelo menos 1,5 m de diâmetro, um círculo de 1,5 m de diâmetro, para que o cadeirante consiga fazer, realmente, uma volta de 360, tranquilamente, confortavelmente, dentro do banheiro. E aí, um outro aspecto que a gente deve abordar quando fala de banheiros adaptados para pessoas com deficiências, são as barras, as barras de apoio. No mercado, existem diversos tipos de barra de apoio, tanto em tamanho, dimensões, como em tipos mesmo. Então, existem algumas que são articuladas, outras são fixas. E eu vou te mostrar, no uso de um banheiro que eu trouxe para mostrar especificamente hoje, como essas barras foram utilizadas. Então, quando elas são utilizadas, por que elas são utilizadas, e quais os tamanhos, é importante saber na hora de projetar um banheiro para um PCD. Começando pela área do lavatório. Então, ali é extremamente importante que o cadeirante consiga chegar e se posicionar, consiga entrar ali para baixo da cuba e para conseguir lavar a mão de forma confortável. Então, basicamente, do final da cuba, na parte inferior até o piso, precisa de ter pelo menos 73 centímetros para que a cadeira consiga entrar embaixo da cuba. Nas laterais, também é necessário ter barras de apoio. Então, existem as barras de apoio para essas laterais da bancada. Então, não necessariamente a bancada precisa ser um tipo específico de louça, mas ela precisa ter essas especificações. E um outro ponto importante é que a torneira tem que ser acessível. Então, o acionamento da torneira tem que estar no máximo 50 centímetros de distância da barra, da ponta, da bancada. Então, assim, existe uma torneira que ela é perfeita para banheiros PCDs. Ela tem uma alça muito maior do que uma torneira comum. E aí, você encontra facilmente ela no mercado, mas eu vou deixar ela aqui porque a gente tem ela na Living. Inclusive, ela existe de bica alta e de bica baixa. Então, dependendo do tipo de banheiro que você tiver, ou de cuba, no caso, ela vai se adaptar a esse cenário. Então, dependendo do tipo de cuba que você tiver, você escolhe qual é a altura da torneira. Uma de bica alta, caso você tenha uma cuba de apoio, se possível, e uma de bica baixa, se você tiver uma cuba, por exemplo, embutida. E um outro ponto importante de torneira é que não necessariamente precisa ser essa torneira com alça. Ela também pode ser uma torneira com sensor. Então, aquelas torneiras que a gente só aproxima a mão e ela aciona a torneira, também é a opção para ser utilizada em banheiros PCDs. E para fechar essa parte de lavatório de um banheiro PCD, o que é comumente utilizado é um espelho que ele é inclinado, porque facilita para quem está sentado numa cadeira de roda se visualizar. Então, ele tem uma inclinação para que o cadeirante consiga se enxergar bem. E se você estiver em pé também, você conseguirá se ver tranquilamente. Então, assim, é uma adaptação que é extremamente útil no dia a dia. Falando especificamente sobre o local onde a bacia está instalada, se no caso ela tiver uma bacia e a lateral for uma parede, a opção de barra, na verdade, as opções de barra são três barras fixas de duas dimensões. Basicamente, são duas barras de 80 cm e uma barra de 70 cm. Uma das barras vai na posição horizontal atrás da bacia, outra na posição horizontal na lateral, então ela fica ao lado da bacia, e uma na posição vertical, que é a de 70 cm, ela vai na opção vertical aqui ao lado da bacia. Então, essas três barras são necessárias para que o cadeirante consiga utilizar a bacia sanitária de forma confortável. E falando em bacia sanitária, é extremamente importante saber, e eu já vi esse erro acontecer muitas e muitas vezes, é o fato de escolher a bacia errada. Muita gente acha, quando pensa, ah, vou fazer um banheiro PCD, principalmente para comércio, restaurante, comércios menores, acha que o banheiro PCD precisa daquela bacia com abertura frontal, aquela que tem um buraco na frente. Só que, na verdade, aquela bacia não é adequada para o comércio. Aquele tipo de bacia, ele é adequado para ambientes hospitalares e clínicas, onde uma pessoa que vai utilizar aquela bacia conta com a ajuda de outra pessoa para fazer a sua própria higiene. Então, assim, num dia normal, no cenário normal de uma pessoa que tem deficiência, ela vai usar o banheiro, aquela abertura pode, inclusive, atrapalhar. Existem pessoas que até se machucam, que às vezes caem naquela bacia quando vai fazer a transferência do corpo da cadeira para a bacia. Então, não é recomendado que utilize aquela bacia com abertura frontal para banheiros de comércio ou de casa, enfim. A não ser que realmente a pessoa que vai usar, ou a pessoa com deficiência, ela precise de ajuda de outra pessoa para fazer a sua higienização. Nesse caso, sim, mas de maneira geral, utilizar uma bacia convencional sem abertura na frente é o modelo ideal. E caso, se você não tiver essa parede lateral da bacia, existe uma opção de barra que é a barra articulável. Basicamente, ela se movimenta, né? Então, ela consegue ficar rente à parede e ela abaixa para quando for utilizada. Então, assim, ela é a opção ideal caso você não consiga colocar essas duas barras na lateral, como eu comentei. Na área do box, como normalmente tem uma parede lateral e uma parede do chuveiro, então, considere que eu estou falando agora da parede lateral. nessa parede, a gente precisa ter uma barra de apoio na vertical, uma barra de 80 centímetros e o banco para que o cadeirante possa se transferir para tomar banho. Então, uma coisa muito importante desse banco é que ele não pode ter pontas, os cantos dele tem que ser abaulados e ele não pode ser escorregadio. Então, tem que ser feito de um material que não escorregue, né? Quando estiver molhado, não cause algum risco para o cadeirante. E atrás, na parte do chuveiro, na parede do chuveiro, é importante ter duas barras, uma na horizontal e outra na vertical. E essas barras, elas podem ser substituídas, assim como as barras que tem na lateral da bacia, elas podem ser substituídas por apenas uma barra, que é uma barra em L. Então, basicamente, a barra em L vai ter a mesma função do que duas barras, né? A barra horizontal e a vertical. Então, ela substitui as duas barras por apenas uma só. Então, você pode colocar ela na área do box, na parte da parede do chuveiro. E sobre o chuveiro, é extremamente importante que tenha uma ducha manual, aquele desviador, para que facilite na hora do banho. Então, você conseguir controlar o jato de água é uma coisa que o cadeirante necessita, é importante ter. Então, sempre opte por chuveiro que tenha esse desviador manual. E sobre características gerais, é importante que o piso não seja escorregadio, mas isso não é só para ambientes de cadeirante, para banheiros de maneira geral, é importante que o piso não seja um piso polido. Sempre recomendo aqui que você não use piso polido no banheiro. E um outro fator extremamente importante é que o degrau, na verdade, o desnível, ele tem que ter no máximo, ele só pode ter até um centímetro e meio de altura. Depois disso, acima disso, é necessário ser uma rampa. Então, nunca acima disso, porque um cadeirante não conseguiria se movimentar, no caso, vencer essa barreira com facilidade, se o desnível for maior que isso. Esse vídeo, basicamente, é para te mostrar as regras gerais que são necessárias para colocar em um banheiro PCD ou, às vezes, em um banheiro adaptado. Muitas vezes, não necessariamente é para uma pessoa com deficiência. Às vezes, a gente tem em casa uma pessoa, um idoso que tem alguma dificuldade de locomoção ou a gente quer só garantir a segurança de algumas pessoas que moram com a gente. Então, se você tem uma pessoa que não é cadeirante em casa e só quer garantir que ela consiga tomar um banho ali tranquilamente, não necessariamente você precisa colocar todas as barras de apoio. Então, assim, se é só para ter um banho tranquilo, a pessoa tem os movimentos perfeitos, ela não tem maiores riscos, você só quer que ela fique em pé e tenha algum lugar para apoiar, não precisa de todas as barras. Às vezes, algumas barras já ajudam bastante. mas assim, é necessário ver caso a caso e eu recomendo demais que você contrate algum profissional para te ajudar a escolher as melhores opções. E, claro, se vai variar de pessoa para pessoa, de necessidade para necessidade, enfim, existe sim uma norma que é a NBR 9050 que é sobre acessibilidade e é de lá que são todas as informações necessárias para que você possa ter um banheiro ou criar um banheiro adaptado. Para comércio, existe esse padrão e tem que ser seguido friamente, basicamente, para ser aprovado. Mas, para um ambiente residencial, como eu disse, às vezes, você só quer garantir que uma pessoa idosa que mora na sua casa tome o banho seguramente, então, você pode colocar somente uma barra de apoio para ela se segurar enquanto lava o pé, então, não necessariamente precisa de ter todas essas barras, então, é muito de caso a caso e de necessidade para necessidade em ambientes residenciais. Eu espero muito ter te ajudado nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se eu não comentei sobre alguma altura, preciso te alertar de uma coisa. Muito do que eu falei nesse vídeo foi as dimensões de cada barra, mas eu não deixei claro quais são as alturas, os posicionamentos certinhos, porque isso, a gente tem que olhar direto na norma e na execução do projeto. Então, quando você faz um projeto, você detalha tudo isso de acordo com o banheiro, de acordo com o local, de acordo com a necessidade. Então, se você quer saber exatamente quais são as dimensões certinhas do piso, da parede, é importantíssimo ler a norma, porque lá vai estar sempre atualizado e sempre da maneira correta para você realizar, principalmente, em ambientes comerciais. Então, eu sugiro, se você quiser saber detalhes muito específicos ou qualquer coisa que eu não tenha dito, consulte a NBR 9050, porque provavelmente ela vai te dar todas as informações necessárias para que você consiga prosseguir o seu projeto, fazer o seu banheiro PCD de forma adequada. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, mande aqui nos comentários. Mas lembre-se, acima de tudo, a segurança de quem a gente ama ou de quem vai frequentar o nosso espaço é mais importante. Então, atente-se a fazer um banheiro ou qualquer ambiente que seja adequado e seguro para as pessoas usarem. Espero te ver mais vezes por aqui. Até a próxima! Tchau!